Teu passado de história tão linda, há um mundo que sonho nos leva. Pois saímos do meio da selva, perdizcamos as tercas a vida. Oh lagoa do carro querida, sou teu filho e te amo profundo. És a terra mais bela do mundo, e por ti eu darei minha vida. Ao nascer já os braços abrias, para o russo e também o catigo. E ao meio que era nativo, terras, águas e quadras cedidas. Oh lagoa do carro querida, sou teu filho e te amo profundo. És a terra mais bela do mundo, e por ti eu darei minha vida. Da liberdade a conquista fizeste, e o futuro te fez sorridente. Oh lagoa do carro querida, sou teu filho e te amo profundo. És a terra mais bela do mundo, e por ti eu darei minha vida. Aqui temos teus filhos que mandam, e mandados no só pensamento. Aqui temos teus filhos que mandam, e mandados no só pensamento. Oh lagoa do carro querida, sou teu filho e te amo profundo. É a terra mais bela do mundo, e por ti eu darei minha vida.